Olá pessoal do Dedicação Delta, para quem não me conhece, eu sou o professor Gleison Lima, delegado de polícia aqui no estado do Paraná e hoje eu vou aqui com vocês conversar um pouquinho sobre jurisprudência do direito penal e que são as jurisprudências que a gente entendeu mais relevantes que ocorreram nesse ano de 2022 até o mês de julho. Nós vamos trabalhar aqui só com as principais mesmo, do STJ, do STF, e o nosso propósito é muito mais provocar vocês ao estudo, à importância do estudo da jurisprudência, tá bom? Nós vamos trabalhar com os tópicos de uma maneira bem dinâmica, de uma forma que possa trazer para vocês não só essa instigação, mas que vocês possam conferir no código, possam conferir no vadimeco de vocês, possam olhar jurisprudência lá nos sites específicos, seja o site do STJ, do STF, até mesmo o site do Zelo Direito aí, que é muito importante nas consultas aí para os concurseiros, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou trabalhar com a tela de cá, pois bem. Então, qual que é o nosso propósito, gente? A gente trabalhar com essa jurisprudência de 2022, STJ e STF, e eu selecionei alguns poucos julgados aqui até 31 de julho de 2022, mas também são julgados de extrema relevância. Para aqueles concursos que estão cobrando agora cada vez mais essa ideia da jurisprudência, entendo como de suma importância você estar aí estudando não apenas lei, doutrina, material de consulta, resumos, mas também a jurisprudência pertinente, né? Os informativos aqui, só para a gente lembrar e sintonizar, é que os informativos, aquele compilado dos principais julgados das Cortes Superiores, nós temos do STF e do STJ. Eu selecionei aqui do informativo 1042 a 1061, nem todos eles trabalham com todas as disciplinas, todas as vezes, por isso que vai variar de acordo com um ou outro, e eu trouxe os informativos também do STJ, do 722 até o 742, tá bom? As fontes de consulta aqui que eu tive foram as seguintes, eu olhei o site dos informativos da STF, só para lembrar vocês aqui a importância de se observar esses informativos aqui, tá? Do STF, porque, vejam só, quando a gente fala de informativo da STF, a gente está falando de entrar no site, pode digitar pelo Google, vai ficar mais fácil, coloca ali, é, é, informativos da STF, você já vai cair na página, aí você vai poder consultar um por um. Agora, você quer ter um jeito mais rápido, às vezes, de ter comentários dos informativos? Aí nós vamos no famoso site do Dizer o Direito, né? O site Dizer o Direito, do professor Márcio, ele é de extrema relevância aí para o pessoal dos concursos, né? Porque ele traz aí, às vezes, a jurisprudência já toda mastigada, já toda explicada, com exemplos e tudo. E claro que, não poderíamos deixar de fora a jurisprudência do STJ. Jurisprudência do STJ, portanto, você pode bater pelo Google também, você pode olhar tanto os informativos do STJ, quanto também as jurisprudências em teses, porque o STJ, ele faz um compilado das principais teses e vai publicando. Então, é interessante estudar para o informativo, eu estudei para o concurso também, estudei por informativos, porque ali a gente consegue pegar um estímulo também para a gente poder estar lendo a lei, porque ler lei seca, às vezes, acaba, a gente fica meio cansado de ler um pouquinho da lei seca e tal, então é interessante, porque toda vez que você vê o informativo, vê uma matéria, você acaba criando curiosidade de ir ali, dando uma olhadinha nos informativos e tal, nas leis secas e tal, então é bem interessante. Enfim, para a gente poder avançar na nossa conversa aqui, vamos lembrar que o primeiro julgado que eu selecionei, não vou colocar nem necessariamente na ordem em que eles foram publicados, mas o que eu selecionei aqui como primeiro, seria um julgado que trabalhou pela confissão. Não necessariamente essa súmula aqui que eu apontei, tá? A súmula eu trouxe só para a gente trazer uma lembrança, tá bom? Aqui, ó, essa súmula 545 do STJ. A ideia, primeiro, é exatamente aqui, ó, é esse julgado aqui, ó. Veja só, e se o indivíduo, por exemplo, ele confessa um crime lembrando o que que é a confissão? Ali dentro das circunstâncias, que a gente vai falar de circunstâncias atenuantes de um crime, nós temos como uma delas, que está ali previsto no artigo 65.3, letra D do Código Penal, que é exatamente a confissão do indivíduo, ou seja, se ele confessa um crime, ele vai ter um certo abatimento na pena dele. Esse abatimento vai acontecer na segunda fase em que o juiz vai lá fazer a tal da dosimetria da pena, tá certo? Então nós temos aqui um questionamento. Vamos lá. Sabemos que a confissão vai, sim, atenuar a pena do sujeito. Mas e se esse indivíduo confessa, mas o juiz não menciona expressamente essa confissão na sentença, será que mesmo assim ele vai ter direito a essa atenuante da pena dele? Veja bem, se ele confessou, mas o juiz não levou isso, mencionou isso expressamente na sentença, ele vai ter, sim, o direito a esse tipo de benefício penal, vamos dizer assim, que na verdade é uma atenuante de pena pelo fato de ele estar, de uma certa forma, colaborando com a justiça. E é por isso que eu trouxe esse julgado, que está ali no informativo 741 do STJ, e que esse réu, sim, fará jus a essa atenuante da confissão quando ele tiver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da confissão ser utilizada pelo juiz nos seus fundamentos da sentença condenatória. E mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Então, lembre-se, pode cair, sim, nos concursos desse ano. O sujeito confessou, mas o juiz não mencionou expressamente isso na sentença, ele vai ter direito a atenuante, tá? Aí vamos lembrar da súmula 545 do STJ. O que ela me fala? Ela fala o seguinte, olha, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no 653D, tá certo? Lembremos que isso é um julgado do STJ, é um julgado da quinta turma, só para a gente situar aqui, gente. Lembremos que o STJ, na parte criminal, ele é composto pela quinta e pelas sexta turmas, tá? Essa quinta e sexta turmas, elas formam a terceira seção. Toda vez que eles querem pacificar o entendimento, uma turma está falando uma coisa, a outra está falando outra, eles pacificam o entendimento na terceira seção, tá certo? Então vamos só lembrar que a confissão como circunstância atenuante, ela vai ter sim que ser levada em consideração para esse sujeito réu ter direito ao benefício, tá? O que a gente vai lembrar também é que a situação do tráfico de drogas, ele muda um pouquinho a figura. Veja bem, nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 630, essa aqui, ó, súmula 630, e ela fala o seguinte, olha, a incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. O que isso quer dizer? Ele não pode confessar que era para uso, ele tem que confessar que era para tráfico para que ele tenha esse benefício da atenuante da confissão. Sob pena de ele falar o seguinte, ah não, mas eu confessei que eu quero uso, que era uso, ou seja, em tese eu confessei que eu estava com a droga. Não, para fingir tráfico de drogas, o entendimento do STJ, de acordo com a súmula 630, é de que essa incidência dessa atenuante da confissão, ela não vai bastar por si só, ela precisa sim ter o foco, olha, estou confessando que foi para o tráfico de drogas. Não basta admitir que ele estava na mera posse ou propriedade para uso próprio. Fechou? Então vamos olhar uma outra? Segunda jurisprudência de hoje. Vai falar o seguinte, olha, a negativação de circunstâncias judiciais. Gente, toda vez que vocês começarem a pensar em fazer algum tipo de ponderação, análise de um caso, análise da lei, tentar entender a jurisprudência, vocês têm que pensar o seguinte, quando ele começou a falar circunstâncias judiciais, ele tem que brilhar o olho na hora. Está falando alguma coisa de aplicação da pena, circunstâncias judiciais está lá no artigo 59 do Código Penal e ela é a primeira fase que o juiz faz para que ele dose essa pena do sujeito. Ou seja, é a tal da pena base. Circunstâncias judiciais, elas vão ser analisadas para que se forme essa pena base. Portanto, essa segunda jurisprudência selecionada vai nos dizer o seguinte, a negativação de circunstâncias judiciais, ou seja, ao que seja negativo dentro das circunstâncias judiciais, ao contrário do que ocorre quando reconhecida a agravante de que da reincidência, confere ao julgador a faculdade e não a obrigatoriedade de recrudescer o regime prisional. Puxa vida, o que ele falou de tudo? Parece ser complicado, mas a gente tem que, para entender, pegar parte por parte. Primeira coisa, ele falou de circunstância judicial. Poxa, estou falando de aplicação da pena. Ao contrário do que ocorre com a agravante da reincidência. Confere ao julgador a faculdade e não a obrigatoriedade de recrudescer, de tornar mais penoso, mais doloroso, mais forte o regime prisional. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, vamos dar uma vista no que o julgado falou. Só o esforço dele, só um pedacinho. Fala assim, ó. Dadas as peculiaridades do caso concreto, admite-se que ao réu primário condenado a pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, em tese que seria o fechado, ainda que negativada a circunstância judicial. E já explico. Primeiro ponto, vamos bem por partes. Para fixar uma pena, não está aqui, mas a gente vai escrever o seguinte, ó. Para fixar uma pena, vocês vão dar uma olhadinha lá depois no artigo 68 do Código Penal. Porque ali vai me contar qual que é o critério trifásico de aplicação de uma pena, da fixação de uma pena. Primeiro vai ser a pena base, depois nós vamos olhar as circunstâncias agravantes e atenuantes, depois nós vamos olhar as causas de aumento e causas de diminuição. No artigo 59, como está aqui, ó, artigo 59, o juiz vai olhar nesse primeiro momento a fixação da pena base. Aqui que são as tais das circunstâncias judiciais. Agora, se eu tenho alguma coisa que é negativa, por exemplo, aqui ó, antecedentes. Aqui não é reincidência não, tá? Aqui vamos falar de maus antecedentes. Será que maus antecedentes configura uma circunstância judicial negativa? Sim, sim. Agora, uma personalidade do agente voltado ao crime também seria uma circunstância judicial negativa? Também. Será que se eu olhasse essas circunstâncias ou mesmo as consequências do crime, se elas forem negativas, vão passar mais de circunstância judicial negativa? Sim. Então, no momento que o juiz vai fixar a pena base, por mais que ele vai ter que dosar o que é de circunstância judicial positiva, circunstância judicial negativa, das várias que estão aqui, tá? Nesse momento também, na hora que ele olha essa ideia da pena base, ele também vai começar a pensar em, quando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ele vai para a pena base, circunstâncias agravantes atenuantes, causa aumento e diminuição e vai fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Se vai ser um regime fechado, se vai ser um regime aberto, se vai ser um regime semiaberto. Pois bem, chegamos até aqui. Entendemos? Avançamos. Lembramos que esses regimes prisionais fechados, semiabertos e abertos estão lá no início, na parte geral lá do Código Penal. Nesse sentido, nós vamos lembrar do artigo 33, que vai nos contar o seguinte, olha, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, ou seja, se o sujeito está no regime fechado, ele pode ir para o semiaberto, ele pode ir para o aberto. Fechou? Vamos lá. E como é que vai ser isso, essa progressão? Vai ser segundo o mérito do condenado, próprio código já nos conta, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados expostos de transferência a regime mais rigoroso. Se o sujeito for condenado a uma pena, fala superior a oito anos, ele deverá cumprir em regime fechado. Se o sujeito condenado, ele é, veja bem, ele não reincidente, a pena é superior a quatro e não exceda a oito, poderá desde o princípio cumprir em regime, ó, fala aqui, semiaberto. Beleza? E por último, vai falar o seguinte, olha, se o condenado é não reincidente, cuja pena seja, ó, igual ou inferior a quatro anos, poderá desde o início cumprir em regime aberto. O que se aventou na época? Peraí. Então, se esse sujeito, ele é reincidente, olha aqui, se ele for reincidente, então ele necessariamente nunca vai conseguir cumprir essa pena dele no regime semiaberto, porque para ser não aberto, ele tem que ser não reincidente. Aí vamos dar uma olhadinha na súmula 269, ela fala o seguinte, do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, o que ele começou a pensar? Peraí, vamos fazer uma interpretação mais extensiva disso aqui. O sujeito, às vezes, ele é reincidente, mas eu tenho circunstâncias judiciais, sabe aqui, olha, vou até voltar a tela, sabe aqui no artigo 59? Pois é, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, pode ser que eu não fixe necessariamente para ele direto um regime fechado, tá? É isso que a súmula veio para nos dizer. Beleza, fechamos até aqui. Conseguimos entender que os regimes prisioneis não necessariamente vai ser olhado de uma maneira tão fechada quanto o artigo 33, parágrafo 2º nos traz, já trazendo uma flexibilização pela súmula 269, tá? E aí, o que a gente tem? Opa, pulou um aqui. Então, veja só, o que a gente tem aqui? A gente volta no nosso exemplo anterior e pensa, peraí, o que a jurisprudência quis nos dizer? Se as circunstâncias dos 59, ó, se as circunstâncias... Estou olhando aqui, ó, lá em cima. Se as circunstâncias dos 59... Opa, cadê meu cursorzinho? Tá aqui, né? Se as circunstâncias dos 59, eles não forem, aqui, ó, circunstâncias judiciais dos 59, eles não forem, é... é... Mesmo que eles sejam negativas, ele não necessariamente vai empurrar o sujeito no regime prisional mais grave. Entenderam? Porque quando eu falo de reincidência, a reincidência vai ter um impacto no início de cumprimento da pena do sujeito. Mas as circunstâncias dos judiciais não necessariamente. Então, quando o juiz vai fixar esse regime prisional aqui embaixo, pelo artigo... Disposição do artigo 59, tá vendo? Quando... Opa, esse negócio tá doidinho aqui hoje. Vamos lá. Pela circunstância do artigo 59, quando a gente olha aqui, ó... Deixa eu voltar isso, isso aqui. Quando eu vou para o artigo 59 aqui, ó, as circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base, eu olho as circunstâncias judiciais e mesmo que elas sejam negativas, não obrigatoriamente eu coloco o sujeito no regime prisional mais grave. Pode ser que ele fique no regime prisional menos grave. O que determina ou não essa possibilidade de sujeito estar no regime prisional mais ou menos grave, pode ser, sim, um dos elementos, a própria reincidência, mas não as circunstâncias judiciais. Beleza? Matéria pesadinha, mas extremamente interessante. Vocês têm que ler, vejam só, a ideia de aplicação da pena, não esqueçam de ver o artigo 68, vejam as circunstâncias judiciais do artigo 59, observem aqui o artigo 33, você vê que o regime prisional tá lá no 33 e não no 59, e não esqueçam de ver a soma 269 do STJ. Fechou? Vamos para a próxima jurisprudência? Terceira jurisprudência aqui. Fala o seguinte, o fiel depositário de penhora judicial sobre o faturamento está sujeito às penas previstas no artigo 168 para o primeiro, segundo e segundo do Código Penal, que é exatamente o crime de apropriação indébita. Ou seja, esse aqui, na verdade, gente, sinceramente, tem um julgado, eu coloquei aqui que é um julgado muito recente, né, mas não precisava falar tanto disso, não. Porque, peraí, o sujeito é um fiel depositário de uma penhora. Ou seja, houve uma penhora e o juiz falou, essa penhora desse objeto vai ficar com você, tudo bem? Você agora é um fiel depositário disso. É o cara, tudo bem. Aí o que ele vai e faz? Vende, se apropria daquele objeto. Ele passa pra frente, ele se assinora, ele acredita que ele é dono daquele objeto a partir de agora. Ele não podia vender, não podia fazer nada com ele, ele tinha que cuidar daquele objeto. E aí o que o juiz vai lá e faz? Fala, ah, beleza, você violou essa fidelidade que nós depositamos em você, ou seja, você se tornou um depositário infiel. Portanto, amiguinho, o que eu vou fazer com você? Eu vou lhe imputar o artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º. Mas olha só o que o artigo 168 nos diz, ó, apropriação indepta, um crime muito conhecido, um artigo que vai nos dizer o seguinte, apropriar-se de coisa a lei imóvel, de que tem posto de detenção. Só que me dá um aumento de pena de um terço, a mim não, né, a quem pratica o crime. Quando o agente recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, cíntico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Então a jurisprudência, a meu ver, ela simplesmente reforça aquilo que já está previsto na própria lei, tá? Mas a jurisprudência é importante que pode cair no concurso de vocês, trazendo aí um questionamento sobre o assunto ou tentando provocar vocês a um eventual erro. Muito cuidado, tá? Vamos para a próxima jurisprudência aqui. A próxima vai falar o seguinte, olha, comete delito de desobediência, essa jurisprudência é bem interessante, desobediência, o condutor do veículo que não cumpre a ordem de parada dada pela autoridade em contexto de policiamento, é aqui que vai ser o segredo, contexto de que? De policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Veja bem, o sujeito estava no eventual blitz, foi parado no eventual blitz, e essa blitz não era uma blitz de trânsito, era uma blitz de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Aí, esse sujeito foi lá e desobedece a ordem de parada. Se ele desobedece a ordem de parada, será que teríamos aí o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal? O que nos disse o STJ é que sim, aqui nós temos um crime de desobediência. Mas onde que está o segredinho? Vamos só lembrar que nem foi turma, quinta ou sexta turma, não. Quem decidiu isso aqui foi quem? STJ, terceira sessão. Então, se houver um sujeito que desobedece uma ordem de parada numa blitz e essa blitz é de policiamento ostensivo de prevenção e repressão de crimes, ele vai responder por qual crime? Pelo crime do artigo 330 do Código Penal. Tá certo? E aí, a gente avança. Veja só. O que é interessante dessa jurisprudência é pra você não confundir uma coisa com a outra. Olha só. Se a blitz era pra fiscalização de trânsito e o sujeito desobedece essa ordem de parada, ele não comete o crime do artigo 330 do Código Penal. Por quê? Porque já existe uma infração de trânsito prevista no artigo 195 do Código de Trânsito que fala exatamente de desobedecer a ordem emanada de autoridade competente de trânsito e de seus agentes. Ou seja, uma infração de natureza grave e que tem como penalidade a multa. Então, nós temos duas situações diferentes. A primeira coisa, se a ordem de parada foi no policiamento ostensivo para prevenção ou repressão de crimes, se você desobedece a ordem de parada, você incorre no crime do artigo 330 do Código Penal que é o crime de desobediência. Agora, se você desobedece a ordem de parada e foi uma autoridade de trânsito, uma fiscalização de trânsito, você não comete o crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência, o que você comete é uma infração administrativa de trânsito que está aí no nosso artigo 195. Interessante vocês lembrarem que eu já indiquei de vocês verem a jurisprudência em teses da STJ que está lá que são publicadas reiteradamente e na edição 114 o item 12 dele falava justamente o seguinte, ó, a desobediência de ordem de parada dada por autoridade de trânsito ou seus agentes ou por policiais, essa parte é extremamente importante, ó, ou por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas a trânsito, mesmo que seja policial, mas ele não está no policiamento ostensivo para repressão ou prevenção de crimes, mas ele é um policial que está ali para trânsito, o sujeito desobedece a ordem, ele não responde por crime de desobediência e responde pela infração de trânsito. É exatamente isso que a jurisprudência em tese falou, mas que já estava ali, que foi nesse julgado desse ano e que traz essa ideia de uma infração administrativa para o caso e para crime e para outro, tá bom? Então, só para fixar mesmo, vamos lembrar que crime de desobediência vai estar ligado ao sujeito que está ali nessa hipótese que eu coloquei, tá gente? Na ordem de parada no sujeito que está conduzindo o veículo, se esse policial estava ali fazendo policiamento ostensivo, etc. Agora, se não estava, se era para fiscalização de trânsito, aí nós não vamos falar de crime. Fechou? Vamos para a próxima jurisprudência aqui, gente? Próxima. Delito de furto, repouso noturno. Interessante sempre trabalhar com delito de furto, né? Tem teses, tem jurisprudências, tem doutrina interessante sobre o assunto, mas vamos lá. Vamos ver o que essa vem nos falar, veja só. Delito de trânsito, repouso noturno, causa de aumento de pena. Devemos lembrar que o artigo 155 do Código Penal ele traz com uma causa de aumento o fato do furto ser um furto noturno, tá? Por que que se protege isso? Porque o momento em que é um momento noturno, o momento que as pessoas elas relaxam a vigilância. Então, em tese, há uma facilitação para o cometimento de determinados tipos de crimes. E por essa razão, no crime de furto, o legislador ele fez por bem fazer uma, colocar uma previsão no Código Penal em que há uma causa de aumento no artigo 155 para o primeiro seu sujeito praticar esse crime no horário noturno, no horário do repouso noturno. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a prática desse crime à noite em situação de repouso, você tem que ir avaliando esse caso concreto, mas você já entendeu, olha, cara, não precisa entender se isso aqui era um local habitado, se era inabitado, se a vítima estava dormindo, se a vítima não estava dormindo, se era uma loja, se era uma residência, se era um veículo, se era a vila pública, isso não é interessante. A questão é o repouso noturno em si. Se estava no repouso noturno, por toda razão, esse sujeito vai ser sim, deve ser sim, incidir sobre ele que praticou o crime no repouso noturno, essa causa de aumento do artigo 155 para o primeiro, tá certo? Então, a ideia que vamos trazer é o seguinte, olha no item 3 aqui embaixo, a situação de repouso noturno, situação de repouso noturno está configurada quando presente a condição de sossego, tranquilidade no período da noite, caso em que em razão da diminuição e precariedade da vigilância dos bens ou ainda menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. Bem acertada essa jurisprudência aqui, tá? E aí, ela até completa, é irrelevante o fato da vítima estar ou não dormindo, local da ocorrência, estabelecimento comercial via público, ou seja, irrelevante. A questão é que houve o furto noturno. Só pra gente reforçar, lembremos que o furto no parágrafo 1º aqui, vai dar essa causa de aumento de pena de 1 terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Fechou? Então, vamos pra próxima jurisprudência. Dosimetria da pena, tá? Porque vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando parte geral e parte especial ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, dosimetria da pena, o que nos conta isso aqui? Nós temos possibilidades de fazer compensações entre circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. A confissão, como a gente até olhou agora mesmo, é uma circunstância atenuante. O sujeito confessou o crime, ele poderá ter a pena atenuada. Agora, a reincidência é uma circunstância agravante. O que que decidiu o STJ nesse aqui? A reincidência genérica ou específica, e aí ele viu um réu que era multireincidente e queria saber, será que eu posso compensar essa reincidência que é uma circunstância agravante com uma confissão que é uma circunstância atenuante? Posso. Mas agora, e se o réu for multireincidente? Ele é reincidente em vários outros delitos. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma compensação proporcional. Vamos supor, só uma maneira bem genérica, tá gente, que eu tô colocando. Eu tenho duas reincidências, reincidência em dois fatos diferentes, e eu tenho a confissão daquele crime, eu compenso a confissão com uma reincidência e eu vou considerar a outra reincidência. Ou seja, eu vou fazer uma compensação que é proporcional. Por isso que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, vamos lembrar de novo aqui, vamos lembrar do artigo 68 do Código Penal, que vai trabalhar o critério trifásico de aplicação, de fixação da pena, e vai falar que é possível nessa segunda fase, temos a primeira circunstância judiciais, a segunda circunstância atenuante e agravantes. É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Então eu posso compensar agravante com atenuante, confissão com reincidência. entretanto, os casos em que o sujeito é multireincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no 61.1, ou seja, a própria reincidência, sendo admissível compensação proporcional. Ou seja, eu tenho duas incidências, eu tenho uma confissão, eu vou fazer uma com uma e eu vou ficar sobrando essa reincidência. Não dá para agravar a pena do sujeito. Então eu não vou agravar totalmente, mas vai ter uma ponderação ali. Esse foi o julgado. Lembremos aqui que a circunstância agravante da reincidência é no artigo 61.1 do nosso código penal. Agora a circunstância atenuante, que a gente já falou agora mesmo na outra jurisprudência, ela está no 65.3D e vai falar que vai atenuar o fato do sujeito confessar o crime. Mas uma confissão, uma reincidência. Uma confissão, duas ou mais reincidências, vai fazer uma compensação proporcional. não pode ser elas por elas, porque senão seria injusto o nosso sistema. Está certo? Vamos só repulsar que o artigo 67 do código penal, ele vai falar que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. E quais são elas? Circunstâncias preponderantes são os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e justamente aqui, a reincidência. fechou? Vamos para a próxima jurisprudência? A próxima jurisprudência de número 7 que foi selecionada, a gente vai falar de estupro de vulnerável, um crime que inclusive é hediondo. Sempre que vocês estiverem estudando, gente, façam, esse era o meu método e o método que deu certo, é um conselho que eu dou. Na hora que eu bato o olho em estupro de vulnerável, imediatamente eu já lembro, crimes contra dignidade sexual, quem não precisa memorizar número não? Mas para nós aqui, professores, numa época também eu gostava de memorizar que às vezes é interessante na hora que você está numa prova oral como aconteceu comigo. Mas vamos lá. Estupro de vulnerável, já lembra? Poxa, está lá nos crimes contra dignidade sexual. É um crime hediondo. É um crime hediondo, então, portanto, está na lei 8.072 de 1990. Então, nós estamos falando de um crime grave, um crime abjeto. Esse estupro de vulnerável, 217A, e aí uma pessoa pretendia a desclassificação do crime de estupro de vulnerável por um crime de importunação sexual. A gente tem que lembrar que o crime de estupro de vulnerável, ele não envolve necessariamente somente condição carnal. Ele pode ser condição carnal ou qualquer outro ato libidinoso. inclusive, o STJ decidiu que a contemplação lasciva é suficiente para a configuração do crime de estupro de vulnerável. Fechou? Então, a gente vai entender que tem o crime de estupro de vulnerável, mas se o sujeito pretende a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual pensando, poxa, mas a minha conduta não era tão grave assim, o STJ falou, não, a conduta é grave, sim. inclusive, o beijo lascivo, ele pode configurar sim um crime de estupro, tanto estupro comum quanto estupro de vulnerável, tá? Vamos lembrar que tem uma doutrina da proteção integral, tratados internacionais, tá? Um conflito aparente de normas, vamos aplicar aí o princípio da especialidade e aí também tem a ideia da subsidiariedade, no caso aqui foi a própria especialidade. O que a gente tem que lembrar é que se o objetivo do sujeito era satisfazer a lascivia própria ou de terceiro. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o que? Ó, bem claro, estupro de vulnerável, 217A. Independentemente da ligeireza, da superficialidade da conduta, pode ser que o sujeito apalpou a pessoa, isso aqui pode dar sim estupro de vulnerável, pode ser um beijo lascivo ou pode ser uma conjunção carnal, entendeu? São vários fatores que podem levar sim esse crime de estupro, tá? Esse julgado foi de junho de 2022 pelo STJ. A gente lhe destrinchando aqui, vamos lembrar que o artigo 217A trata do estupro de vulnerável, ou seja, é a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Ah, mas o sujeito só passou a mão nas partes íntimas da menina de 13 anos. Estupro de vulnerável, tá? Menor de 14 anos. mas pode ser outras pessoas também. Vamos lembrar quem corre na mesma pena, quem pratica essas ações contra quem, ó, quem por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento da prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Ah, o sujeito é engessado lá na cama, a pessoa vai lá e bulina ela, nós mineiros que falamos o sujeito bulinou o outro, aqui vai dar o que? Vai dar um crime de estupro, de vulnerável, tá? Já a importunação sexual, que também são crimes todos novos aí, né, recentes, importunação sexual está no artigo 215-A do Código Penal e ele fala aqui, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lacívia ou a de terceiro. Esse crime foi inserido, inclusive, até para proteger várias situações, uma delas muito corriqueira, o sujeito que se esfrega, por exemplo, numa pessoa dentro de um ônibus e ali ela se esfrega, até às vezes se masturba dentro do ônibus, dentro do metrô, numa mulher e etc. Esse caso encaixa exatamente no crime de importunação sexual, ou seja, sem a anuência da pessoa praticar um ato libidinoso contra ela, tá? Isso não se confunde, portanto, com o estupro de vulnerável como pretendia lá a pessoa, tá? Então, não se confunde, é estupro de vulnerável. Próxima jurisprudência, vamos lembrar, do furto no período noturno, esse aqui é outra, tá? A gente viu lá, furto no repouso noturno, pode se dar em todas as circunstâncias, mas aqui nós estamos falando de furto no período noturno, causa de aumento de pena, se é possível ou não, no furto qualificado. isso é muito interessante, porque revolver a jurisprudência, repensar a jurisprudência, veja bem, o furto noturno, ele está ali no nosso artigo 155, para primeiro, tá? As qualificadoras do crime de furto, elas estão ali, no parágrafo 4 e até outras também, mas vou colocar ali no parágrafo 4 que foi objeto da jurisprudência, tá? Então, vamos falar, sujeito estava com destreza, sujeito estava em concurso de pessoas, tudo isso é uma qualificadora do crime de furto. Mas vamos olhar a topografia ali. O parágrafo 1 trabalha com furto, é uma majorante, é uma causa de aumento de pena do furto noturno. Será que eu posso aplicar essa causa de aumento de pena do furto noturno, tá ali, lá no nosso artigo 155, para primeiro. Será que eu posso aplicar isso lá no nosso artigo 155, parágrafo 4 do Código Penal? Ou seja, será que eu posso aplicar a majorante que está no parágrafo 1 as figuras qualificadas do furto? O que que o STJ entendeu e agora nós estamos falando que é um julgado, como eu já disse, de terceira sessão. Ou seja, é a quinta e sexta turma juntas, julgando aquele fato, tá? O que que eles falaram? Não, não pode. Não pode primeiro por quê? Porque isso aí seria uma interpretação extensiva que incriminaria o sujeito com mais pena. Então isso não poderia. E mais, e o argumento principal, olha, a questão topográfica. O artigo 155 vai se aplicar logo abaixo, primeiro, logo abaixo do crime de furto simples. Não vai incidir lá embaixo no crime de furto qualificado. É isso que foi a ideia que eles trouxeram, tá? O STF, a primeira turma, já estava falando ali, ó, a causa de aumento do repouso noturno se coaduna com furto qualificado quando compatível com a situação fática. Ou seja, o STJ, em sua terceira sessão, ele entende que não pode ter artigo 155, furto noturno, parágrafo primeiro, combinando com o parágrafo quarto. Já o STF, o que que ele entende? Pode combinar, sim. Você fala assim, puxa vida, então pra ser estudante tem que ser maluco. O STJ fala uma coisa na terceira sessão e o STF fala outra. Olha, é assim que significa estudar. A gente tem que saber das duas. Se perguntarem, ah, qual que é o posicionamento de uma das turmas do STF? O posicionamento do STF é exatamente essa. Pode, sim, existir o furto qualificado noturno com aumento de pena, portanto. Mas o STJ falou não e mais recente, inclusive. Porque o STF, o julgado dele é 2020. o STJ é agora de 2022. Ah, por isso que é só a jurisprudência desse ano. Ele falou não pode e possivelmente a jurisprudência que vai começar a prevalecer. Tá certo? Ela não pode e a gente, e essa jurisprudência eu acho que vai despencar nos concursos porque até maio de 2022 o STJ posicionava igual o STF. Agora que ele mudou radicalmente seu posicionamento. Foi ao contrário. Fechou? Mas vamos lá. Só pra fechar aqui o questionamento levantado fala o seguinte é possível aplicar a minorante do furto privilegiado isso é interessante que ó furto privilegiado agora o artigo 155 para o segundo o que é o furto privilegiado? Ó, o criminoso é primário é de pequeno valor a coisa subtraída será que o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção diminuir de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa? Pode esse é o famoso aqui ó o famoso furto privilegiado agora a questão é olha só que interessante vou fazer até aqui ó artigo 155 ó 155 o parágrafo primeiro o parágrafo primeiro trata do furto noturno esse é o parágrafo primeiro tá é o furto noturno será que o furto noturno que tem uma majorante ele pode se aplicar ao parágrafo quarto que são as qualificadoras aqui ó as qualificadoras será que pode? não quem decidiu isso aí? terceira sessão STJ agora olha que interessante será que eu posso aplicar eu vou fazer até do radical será que eu posso aplicar o parágrafo segundo do artigo 155 que trabalha com furto privilegiado é aquele em que o sujeito é aquele ó como eu falei é primário primário pequeno valor da coisa furtada será que o juiz pode substituir a pena de reclusão para detenção? diminuir de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa? pode agora será que eu poderia aplicar esse furto privilegiado para as figuras do parágrafo quarto qualificados? ou seja será que eu posso aplicar um furto privilegiado para as figuras qualificadas do furto? o que que entendeu? é possível aplicar a minorante do furto privilegiado você sabe por que que é possível? porque quando eu falo do parágrafo segundo eu não estou falando de aumentar a pena do sujeito estou trazendo um benefício e para benefício eu posso ter uma interpretação extensiva entenderam aqui? ou seja para furto noturno não pode ser qualificado agora se for para um furto do parágrafo segundo que é o furto privilegiado eu posso aplicar o privilégio à circunstância da qualificadora do delito bacana? o delito é fantástico né gente? vamos lá vamos para a próxima jurisprudência vamos lá aqui eu vou tirar um pouquinho minha foto ficou bastante escrito né? nos conta o seguinte ó delito de roubo emprego de arma branca essas jurisprudências também eu acho muito interessante para a gente poder estudar como é que as mudanças das legislações são interessantes para a gente ó delito de roubo emprego de arma branca faca por exemplo tá? emprego de arma branca lei 13.654 de 2018 que revogou um dos incisos do parágrafo segundo olha que que eu vou até trazer minha imagem de novo olha que que o STJ olha que que o leisador nos fez existia uma qualificadora de que do crime de roubo se ele fosse praticado com arma só que aí veio uma nova lei e tornou até mesmo mais grave o crime de roubo praticado com arma só que escreveu expressamente arma de fogo o que que o leisador tinha acabado de fazer quando ele assinou a caneta lá e se essa lei foi publicar foi promulgada e publicada lá pela presidência o que que acabou de fazer ele tornou as condutas que tinham sido por roubo com arma branca uma nova acio legis em mélios uma lei melhor é como se tivesse abolido essa circunstância que a época tornava o crime majorado ou seja aumentava a pena do roubo então enquanto estava escrito só lá arma que era antes dessa lei 13.654 de 2018 podia colocar arma de fogo podia ser arma branca podia ser qualquer coisa se fosse arma ou se a gente chama de arma própria ou arma imprópria mas o que que o legislador fez com a ideia de tornar mais recrudescer a legislação de vou tornar qualificado isso e tudo mais ele revogou o que falava de arma e resolveu escrever arma de fogo quando ele coloca arma de fogo só pode ser arma de fogo não pode ser arma branca então o sujeito que foi condenado com uma pena majorada porque ele usou arma branca ele tinha que ter sua pena melhorada porque veio uma lei nova melhorou a situação dele entenderam? veja só então poderia configurar causa de aumento o sujeito ter usado arma branca? não não poderia mais configurar essa causa de aumento mas vejam só como é que foi o entendimento da STJ eu achei até inteligente a forma como fizeram em razão da nova se o legis em melius ou seja uma lei melhor porque essa lei 13.654 ela nesse aspecto da arma branca ele foi melhor ele não configura mais o que? causa de aumento de roubo gente eu vou explicar que mudou depois de novo com o pacote anticrime essa questão da arma branca mudou passou a ser sim uma possibilidade de se aumentar a pena do sujeito mas durante esse período entre 2018 e o pacote anticrime que é 2019 com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020 a coisa até ali ficou meio que o novácio alege em melius mesmo nesse período foi bom para o sujeito que foi ali eventualmente condenado ou que praticou um crime de roubo com arma branca é a mesma coisa que o sujeito fala assim não vou sair com a arma de fogo não é melhor sair com a arma branca porque aqui pelo menos não dá majorante olha que doideira mas vamos lá então o emprego de arma branca embora não configure mais o aumento do crime de roubo pode ser considerado fundamento para a majoração de que? da pena base porque um dos momentos da majoração da pena base é as circunstâncias do crime se as circunstâncias do crime no caso concreto determinarem que sim o juiz pode aumentar essa pena base porque o sujeito usa arma branca o juiz não está fazendo uma circunstância que vai agravar a situação ou seja não é uma causa de aumento da pena dele o que o juiz está fazendo aqui é o seguinte na pena básica primeira etapa da fixação da pena eu entendi que as circunstâncias do caso concreto fazem com que eu possa aumentar essa pena é como se fosse um ajuste entre a jurisprudência diante do vacilo do legislador em suprimir a possibilidade de naquele período utilizar a arma branca ser um meio pelo qual se trazia uma causa de aumento de pena no crime de roubo ou seja para a gente trocar em miúdos se o sujeito cometer um crime de roubo com uma arma branca a partir dessa lei 13.654 quem foi condenado ou quem estava para ser julgado ou cometer um crime depois dela ele não teria mais uma causa de aumento de pena mas de em compensação o juiz poderia considerar no caso concreto as circunstâncias desse caso e majorar sim essa pena base lá a pena base do artigo 59 do código penal fechou? vamos destrinchar isso aqui lembremos que o crime de roubo está no artigo 157 do código penal até essa lei aqui até a lei 13.654 ele falava assim emprego de arma quando você fala genérico pode ser arma de fogo arma branca etc foi aqui que foi o vacilo que deram porque aí resolveram vão aumentar assim vão recrudescer vão aumentar dois terços da pena se o sujeito estiver com arma de fogo ele acabou de falar o seguinte estou falando só arma de fogo e suprimiu isso aqui isso aqui passou a não existir mais arma só passou a ser arma de fogo então arma branca não entrava mais entenderam como é que foi o problema mas esse problema foi solucionado depois foi não poderia atingir fatos passados porque uma lei não retroage para prejudicar o réu mas com o pacote anticrime que é a lei 13.964 de 2019 foi criada mais uma majorante de quem do crime de roubo e essa majorante falava o seguinte vão aumentar a pena de um terço até metade se a violência ou grave ameaça foi exercida com arma branca mas isso só aconteceu em 2019 beleza então hoje sim o sujeito vai responder se ele praticar um roubo com arma branca ele vai responder pelo crime vai ter uma majoração de pena que vai que vai ser de até uma pena que aumenta de um terço até a metade tá diferente da anterior mas durante esse período entre 2018 e 2019 não passou a existir mais essa possibilidade de causa de aumento de pena da majoração da pena tá só pra gente lembrar que o parágrafo segundo fala que se da violência ou grave ameaça é exercida com arma de fogo de uso restrito ou proibido aplica-se a pena em dobro da prevista nesse artigo tá resultado entre a lei 13.654 e o pacote anticrime roubo com arma branca só serviu pra majorar a pena base em decorrência de circunstâncias do caso concreto fechou vamos pro último a última jurisprudência de hoje que vai falar dos crimes contra a honra lembremos toda vez que a gente foi estudar crime contra a honra a gente tem que lembrar que nós temos aí a calúnia a difamação a injúria o que que esse crime o que que essa jurisprudência nos trouxe acho que vai ter mais uma jurisprudência da gente eu não vou fazer essa 10 aqui depois eu vou lembrar é uma autoridade pública ela foi pesadamente criticada por um jornalista e aí o julgado foi o seguinte o fato de ele ter feito de maneira até grosseira contra a autoridade pública isso aí por si só configura crime contra a honra ou nós podemos falar de liberdade de imprensa ele poderia fazer aquilo porque não teria em tese o ânimos injuriante e o que entendeu o o nosso STJ foi que manifestações por parte da imprensa de natureza crítica satírica agressiva grosseira ou deselegante não autoriza por si só por si só o uso do direito penal para mesmo que de forma indireta silenciar a atividade jornalística tá o caso concreto foi é uma queixa apresentada pelo procurador-geral da república contra um jornalista da carta capital que você vê o título da reportagem era assim procurador de estimação Augusto Aras é ao mesmo tempo cão de guarda de Bolsonaro e perdigueiro dos inimigos do ex-capitão aí ele tentou imputar a esses jornalistas crimes de calúnia de informação e injúria mas o STJ falou não isso não é nenhum dos três crimes isso aqui é uma mera manifestação liberdade de imprensa ainda que tenha sido grosseira satírica etc beleza pessoal e por fim vamos falar da última jurisprudência essa efetivamente é a última furto qualificado escalada prova em contexto laudo perencial vamos lá uma das formas de qualificador do crime de furto lá do artigo 155 e essas vou falar especificamente do parágrafo 4 tem várias lá fala do concurso de pessoas vai falar da destreza vai falar da escalada aqui ó fala da escalada é uma forma que qualifica o crime de furto agora a questão é para que eu prove a escalada eu preciso de laudo perencial o que a jurisprudência do STJ falou não não precisa de laudo perencial tá ele vai falar excepcionalmente presente nos autos elementos hábitos a comprovar a escalada de forma incontest ou seja incontestável a prova perencial vai se tornar prescindível vai se tornar dispensável cuidado para não confundir essa palavrinha tá prescindível é dispensável e não porque precisa tá dispensável ou seja furto mediante escalada é uma qualificadora é precisa de prova perencial pô excepcionalmente não precisa se eu tiver outros elementos que vão comprovar este fato tá certo pessoal desejo a vocês bons estudos espero que essa jurisprudência possa provocar em vocês muito mais do que simplesmente ler de estudar mas é estimular vocês pegarem STJ STF jurisprudência em teses e todos os outros comandos aí que a gente tem tanto à disposição na internet as informações para que vocês possam aí brilhar no concurso que tanto vocês almejam bacana espero encontrá-los no próximo vídeo e a gente se vê um abraço pessoal tchau